Quinta-feira, Livaldo Barbosa já aqui, rente no batente, né, pra gente falar um pouco sobre política, falar também sobre eleições 2022. Vamos começar voltando um pouquinho, como foi o assunto aqui do ponto de vista de ontem, né, Livaldo? Bom dia pra você. Olá, Neyara, bom dia. Bom dia pra você que nos acompanha nesta feliz quinta-feira. Ontem a gente chegou aqui a falar, no nosso momento aqui juntos, sobre a questão da redução do ICMS, onde teve até entrevista, né, com o presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis. E aí teve um mal entendido, uma interpretação errada em relação à lei que foi sancionada. É, é verdade. A gente percebeu, inclusive, teve grande repercussão a manifestação do presidente do Sindicato dos Postos aqui no Piauí. Ele se manifestou uma preocupação do setor empresarial para atender essa expectativa da população que tinha uma redução significativa no preço do combustível, né. Ele alertava exatamente para a base de cálculo para ser praticada pelos proprietários e essa base de cálculo definida pelo governo através de uma alteração de um decreto. Então, isso causou essa polêmica toda, essa celeuma toda, que provocou uma reação muito forte, como já vimos nesta edição aqui do Notícia da Manhã, não é, Neyara? Inclusive, a gente tem até um vídeo que foi enviado pelas redes sociais do secretário de Fazenda falando sobre esse assunto. Coloca no ar, por favor. O presidente do Sindicato dos Postos, lendo o decreto de confirmação de redução da base de cálculo, interpretou como se fosse uma rasteira da governadora para aumentar. Ao contrário do que estão falando, ela está confirmando a redução da base de cálculo. E além de reduzir a base de cálculo, a governadora sancionou a lei reduzindo a alíquota da gasolina para 18%. Então, o que nós esperamos é que os postos agora apliquem a redução de R$ 1,13 no litro da gasolina, que é o valor da redução do ICMS. Então, o presidente do Sindicato dos Postos mentiu, como o ministro Ciro Nogueira também mentiu, espalhando uma fake news contra a governadora do Piauí. O presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, Alexandre Valença, admitiu que se enganou ao interpretar o decreto da governadora Regina Souza sobre a base de cálculo do ICMS.